Fique calmo, meu anjo. Confie em mim, eu vou encontrar um jeito de tirar você daqui antes que o nosso filho nasça. Eu prometo. É a chave da senzala. Eu vou deixar com você. Talvez o justo ou alguém possa fazer com que ela chegue às mãos do Rafael. Entregue a ele, meu anjo. Mas não se arrisque. Está me ouvindo? Não se arrisque. Pense no nosso filho. Eu amo você, minha moça. Muito. Não se esqueça disso nunca. Quem ama, confia. E eu vou confiar. 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 Mais uma vez ele me decepcionou, mais uma vez ele me decepcionou, maldito, maldito, Doutor Rodolfo, depositei confiança nele mais uma vez, mas ele não levará a minha filha desta casa, a minha filha há de ter o meu neto aqui, aqui, que é o meu grande tesouro, a minha grande esperança, meu neto varão, e o meu ouro, 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 onde é que está o meu ouro? O meu ouro! O meu ouro, o meu ouro, o meu ouro! Não é possível! Quem poderia ter feito isso? Um século de trabalho da família Ferreira desapareceu! Desgraçados, malditos! Foi aquele negro, foi aquele maldito negrinho que fez isso, mas ele vai trazer meu ouro de volta! Ele há de trazer meu ouro de volta e eu matarei todos eles! Eu matarei todos eles! Malditos! 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 Cuide bem dela, dona Cândida. Fique sossegado, Rodolfo. Eu ainda não sei como, mas eu vou arranjar um jeito de vir buscá-la. Eu vou esperar. Onde é que o senhor pensa que vai, doutor Rodolfo? Onde é que o senhor pensa que vai? O senhor acabou de me expulsar da sua casa. O senhor não vai sair dessa casa, doutor Rodolfo, nem o senhor, nem ninguém! Deixe-me ver essas balas! O que é isso, Ferreira? Se enlouqueceu! O que é isso, pelo amor de Deus? Cadê o ouro, doutor Rodolfo? Onde é que está o ouro? Eu não estou entendendo. Eu lhe mostrei. O senhor sabia. Eu confiei em você, miserável. Onde é que está o ouro? Rapaz, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que houve com o ouro, Ferreira? Ora, Cândida, não se faça de idiota. Você está do lado deles. Onde é que está o ouro? O rapaz, o senhor não está pensando que eu entrei naquela adega... O ouro da adega desapareceu! Todo o ouro da adega se escafedeu! Um século de trabalho da família Ferreira desapareceu! Mas eu terei o meu ouro de volta. Ainda que eu tenha que matá-los, eu terei meu ouro de volta. Eu não sei do seu ouro, senhor barão. Nem a sua filha, nem a sua mulher tiveram nada a ver com isso. O senhor vai ter que me provar isso. Rodolfo Potes. Ou o senhor não sairá vivo desta casa. Para a senzala, os três. Ferreira. Se vocês querem esse traço de vivo, me obedeçam! Para a senzala!